Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal E é o seguinte galerinha, olha só, já vai deixando seu like aí E inscrevendo-se no canal que vai ajudar demais mesmo a gente chegar a 200k galera Tamo muito perto aí, basicamente mais ou menos, porque o YouTube tá quebrando o nosso canal aos poucos aí E tá difícil pra nós galera, então se você fizer isso vai ajudar muito Deixando o like aí e ativando o sininho de notificações, beleza? E olha só, tô nesse mapa aqui galera, mas não jogando ele ou gravando uma gameplay sobre esse mapa Mas vou falar algo pra vocês sobre, como posso falar pra vocês, os scoobies né Que sei que muitos de vocês já ouviram falar, eu trouxe aqui no canal e muitos de vocês viram Dificilmente vocês não vão saber o que é os scoobies, beleza? Que é basicamente galera, como posso falar pra vocês, um easter egg novo Que chegou em vários mapas aí do Roblox Em que o criador desses scoobies falou pra começar a colocar nos mapas Ou seja, não se sabe se esses scoobies é mal ou do bem Porque pelo jeito dele galera, ele parece ser mal do malzão né, mal carona de sei lá o que mano É tipo, sei lá, querendo morder alguém véi É muito feio também né Ou seja, muita gente tá se assustando com isso, crianças se assustando com isso Nossa, eu buguei galera ó Caraca, eu buguei Mas espero que vocês entendam O que acontece? Muita gente acha, não, é normal Isso aí, ele é feio desse jeito aí, mas normal Não é bem assim né, não é bem assim também Ou seja, por que que tá dizendo aí adeus scoobies? Por que adeus pra ele? Como posso falar pra vocês, por que que tá adeus e tudo mais Ele vai embora, ele vai sumir, o que vai acontecer com ele? Basicamente, é assim Pra quem não viu sobre... Como eu vou falar pra vocês, sobre o... John Doe Quem não conheceu o John Doe, mano, não vai saber muito bem o que tá acontecendo É tipo assim Se algo viraliza tanto, ao ponto das crianças sentirem medo E não querer jogar por algo Medo de hacker, medo de ser hackeado e tudo mais O Roblox, ele acaba tomando providências Não que isso vai afetar Porque, cara, não tem como ele tirar dos jogos Mas ele pode mandar aviso para os criadores Falando pra retirar os scoobies, beleza? Então não se preocupem que estiver com medo e tudo mais Porque se isso viralizar e tal E acontecer alguma coisa, tipo assim Com a conta de vocês Ou algo assim Com certeza o Roblox não irá deixar isso acontecer Tipo, isso acabar afetando aí No público dele, vamos dizer assim No público mais infantil, entendeu? Ou seja, é bem complicado isso E vai atrapalhar bastante Olha só, como vocês podem ver aqui Eu fiz um vídeo sobre isso Pra quem não conhece os scoobies É basicamente esse bichinho aqui E esse vídeo aqui eu vou deixar pra vocês na descrição, galera Pra vocês poderem estar assistindo Caso ninguém saiba o que é ele Quem é ele E como ele surgiu Basicamente foi isso O Azimo, que é o criador do jailbreak Que ele meio que fez tipo Um retweetado Ele retweetou aí A publicação e colocou no jailbreak Esses scoobies aí Ou seja, a gente não sabe Se isso é do bem ou do mal Não, o criador O criador desses scoobies Ele não deixou nada Por quê Ou quem é esses scoobies, entendeu? Ninguém sabe o que ele é Ou de onde ele veio Ou o que ele pertence Tipo assim Ou o que ele pertence Ele é o que? Um animal? Um, sei lá Um humanoide? Sei lá Um IT? Ninguém sabe o que ele é Ainda não sei, galera Se vocês souberem alguma resposta Sobre isso E puderem estar falando aí Isso vai ajudar demais mesmo Entendeu? Ou seja, eu vou agradecer vocês Demais, demais mesmo Então comenta aí embaixo O que você acha que ele é Tá bom? Vamos ver quem que vai acertar Porque futuramente Se isso viralizar, galera Não que o scoobie vai embora Talvez possa sim ir embora Caso muita gente fique com medo dele Porque vocês viram aí, né Que a imagem, cara É o vídeo que ele tem Que tem sobre ele É um vídeo muito, muito, muito Vamos dizer assim Muito estranho, esquisito Como se você tivesse sido retirado da Deep Web É tipo isso Como se tivesse sido retirado de lá Pra quem nunca viu aqueles vídeos lá 3, 3, 3, 3 Ou sei lá Que nem o Você sabia atrás Vocês iam ver a diferença, galera Que é um vídeo muito estranho E parece ter sido mesmo retirado de lá Só que não foi, né Deve ter sido alguma criação Mas não tem lógico o vídeo dele Não tem lógico Ele simplesmente tá se mexendo Ele só é uma cabeça Ele só é uma cabeça Se ele tem corpo ou não Se ele tem alguma coisa a ver com Sei lá Vários acontecimentos aí do Roblox Que futuramente eu vou falar pra vocês Então Eu espero que vocês entendam, tá bom Tipo Cara Pode ser alguma coisa Assombração não tem nada, galera Não se preocupa Não fique com medo disso Porque normalmente aí Quando vem algo assim O Roblox acaba se retirando, né Retirando isso tipo aí Ou esclarecendo pras pessoas O que significa aquilo Pode ser que depois Seja esclarecido pra gente aí Pra nós ficar mais ligados sobre isso Entendeu Ou seja Eu trouxe vídeo pra vocês aí De como surgiu Mas basicamente assim Foi de uma criação de um cara lá Que ele queria que viralizasse isso Caso eu consiga entrar em contato com ele Eu talvez vou fazer um vídeo, galera Tentando entrar em contato com ele Será que ele vai me responder? Esse criador que criou isso? Será que ele vai dizer alguma coisa para mim? O que é os Scoobies? Pra que? O que ele é? Tipo Entendeu Eu quero saber a origem dele Eu vou fazer uma pergunta pra ele Eu acho que pode ser uma boa resposta Eu acho que ele pode estar respondendo a mim aí Eu vou tentar pra ver se ele responde Tá bom? Pra mim conseguir alguma coisa Alguma informação Sobre os Scoobies Beleza? E vamos ver, né? Se ele vai acabar respondendo Ver se eu acho o Discord dele Pra me mandar mensagem E tudo mais Entendeu? Vamos ver Vai que se der tudo certo aí, galera Não se preocupe Que vocês vão ser Os primeiros a saber aí Da situação Do que é isso E vocês poderão dizer pra seus amigos aí Não Nossa Isso é isso Cara É muito top mesmo Mas então é isso, galerinha Espero que vocês tenham entendido, né? Cara Porque Vamos dizer assim E o Scoobies ele não pode ser alguma coisa Que vai destruir o Roblox e tal Eu creio que não Porque se o Asimum retweetou, galera É porque tem algum motivo aí, né? Espero que vocês entendam E É nóis, galera Mas Deixar bem mais claro aqui pra vocês, galera Que se ele fosse algum tipo de hack Ou começarem a fazer mais boato sobre ele Cara Vai no Twitter do criador Eu acho que eu mostrei no meu vídeo É só você pesquisar o nome do Twitter dele Aqui, ó Acho que tá bem aqui Deve estar por aqui, ó O nome do Twitter dele Vocês ficam atentos aí Que quando ele fizer alguma coisa Ele vai colocar aqui, certeza Atenção Scoobies need your help E precisa sua ajuda Alguma coisa assim É... Acuros Roblox Eu não sei... Ah, tá Pra crescer no Roblox Aí colocar pra todo mundo Tá vendo? A gente vai estar falando sobre isso Então, por que que o Scoobies? O que é o Scoobies? Eu vou ver se eu mando mensagem pra ele Pra ver se ele responde a mim Entendeu? Espero que ninguém fique com medo disso Porque não é algo que vai afetar você Ou que vai fazer você, sei lá Mas eu sei que muitas pessoas Se você já pensou em desistir do Roblox por causa disso Ficou com medo Comenta aí, tá bom? Sei que muitos pessoas devem dizer Ah, eu não tenho medo Eu sou um cara corajoso Mas tem muitas crianças aí, galera Que qualquer coisa tem medo De qualquer coisa Principalmente Algumas coisas aí Isso pode perturbar muito Então eu peço pra vocês não ficarem assustados com isso Isso é apenas um... Vou refrescar um pouco o coraçãozinho desses aí Ou aqueles que pensam muito Tipo Ah, eu gosto de aumentar as coisas Pode fazer isso também É bom colocar teoria sobre ele Coloca uma teoria do que você acha de onde ele veio Se ele é um alienígena Ou se ele quer fazer tipo Uma dominação mesmo aí no Roblox Porque é pela imagem que o cara colocou aqui Ele tá dizendo assim, ó É um exército de Scoobies Entendeu? Tipo, é muitos Scoobies Porque ele colocou uma imagem cheia deles Porque eles querem o quê? Ele quer que todos os mapas tenham alguma coisa Ou seja, existem mapas sobre esses Scoobies aí Tem muitos que é parecido E tipo assim Que mostra, né? Ele... O Scoobie só que só com o corpo Não mostra ele só a cabeça Ele tá com o corpo Não, o Scoobie real ele não tem corpo Ele só é uma cabeça Ou seja, o Scoobie real a gente vai tentar encontrar depois, galera Tá bom? Tem aí os easter eggs em alguns mapas Eu vou ver se tem outros tipos de mapas aí com esses Scoobies também Que o Jailbreak pelo visto colocou Porque eu acho que isso aí vai bombar muito, galera Isso aí vai viralizar muito Então compartilha o meu vídeo Compartilha o vídeo na descrição que eu vou deixar pra vocês Se vocês quiserem com seus amigos Pra vocês verem a história aí Muito, muito doida, mano Aquele vídeo aí ficou... Assultou muita gente, entendeu? Esse vídeo aqui, ó Muita gente ficou com medo Parece o Momo com o Barney O dinossauro roxo O outro aqui nem falou O Sede BR Nem dá medo, ele falou Mas certamente dá, galera Olha, eu tenho dois no Lambert Icon E eu acho engraçado Ele tem dois? Parece que o Lambert Icon também tá tendo É mesmo, Kaká Acho engraçado Agora não é iluminatis cubanatis Alguma coisa assim Me deu arrepios Cheguei antes das notificações Tá vendo? Tipo isso Galera, não dá atenção pra que esses caras falam Só eles sabem falar pra vocês ficarem com medo Não, nada a ver Vocês viram aí como que é? É... Tem que, tipo assim Tem muita gente falando aqui Mó nada a ver falando que não sei o que Que eu tô falando pra assustar as crianças Não? Eu não tô falando pra assustar ninguém Eu falei sobre os Scoobes Eu quero saber a origem dele De onde ele veio Porque eu vou poder dar uma resposta exata Do que é isso, entendeu? É tipo isso E do que é isso? Não, o vídeo não teria graça, galera Se eu chegasse pra vocês assim, ó Scoobes é um bichinho com cabeça Só o bicho Ele é uma cabeça O Scoobes é uma cabeça Então é nóis que você falou É tipo isso, galera Não teria graça nenhuma Eu comecei a fazer mais teorias Comecei a aprofundar mais no negócio Comecei a mostrar o vídeo ali Tipo, vocês viram o vídeo, cara É impossível Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês Um pouquinho aqui De que eu tinha mostrado pra vocês, ó Fica vendo Vamos ver Eu soltei o vídeo, ó Olha só Olha isso Fala pra mim O que é isso aqui, galera? Não é pra assustar? Não é pra deixar alguém assustado? É só um bichinho com cabeça Me mexendo, cara É engraçado É não sei o que Mas se isso aparece no seu quarto Fih À noite Você vai ficar cagando Tipo isso Entendeu? Mas muitos não entendem Mas beleza Mas não se preocupe com isso, cara Você não vai aparecer no seu quarto, não Só se não deixar o like Se não deixar o like já era Tô zoando, galera Mas então é isso Esse foi o vídeo pra vocês Não vou enrolar mais que isso, galera Eu queria falar mais Só que muitos vão começar E... Ah, não sei o que Se fala a mesma coisa Não, eu mostrei Algumas teorias Quero que vocês comecem a... Como posso falar pra vocês aí Interagir mais com esse vídeo aqui É... Começar, sei lá Comentar com seus amigos sobre Comentar comigo mesmo aí na descrição Que eu vou estar lendo todo mundo Tá bom? Mas então é isso Tamo junto Deixa seu like Inscreva-se no canal E... Falou!